Um povo em pleno deserto, e a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, os sapatos não terminavam, pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse, que está perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está perto Que fez o seu projeto no deserto Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Expo Cristão 2017, programa Viva Brasil Com meu amigo, pastor Raimundo Silva Coordenador dos Gideões de Diadema e de Guarulhos Paz do Senhor, pastor Raimundo Silva Paz do Senhor, pastor Roberto Teixeira É um prazer poder estarmos aqui Na Expo Cristã Participando desse grande evento Para poder falar um pouco Dos Gideões missionários Diz para nós a unidade A importância de unir o povo de Deus Para fazer obras do Senhor Sim, isso de fato é de suma importância Porque Salomão já dizia que um cordão De uma dobra só pode se quebrar fácil Mas o de dois ou de três não se quebra Não é verdade? Então a unificação das igrejas Vem trazer um fortalecimento Uma resistência Contra tudo aquilo que o inimigo Possa projetar Muitas das vezes Até mesmo contra a família Contra a igreja Amém, querido? Amém Eu, pastor Roberto Teixeira Cantando Voz da Verdade Estaremos no Gideões missionário Em Guarulhos Conta pra gente o dia Como será esse grande evento Sim, bem falado, pastor Você estará conosco Com os Gideões missionários Da cidade de Guarulhos Estará acontecendo Agora no mês de setembro Nas datas 22, 23, 24 e 25 de setembro Será um mega evento Guarulhos será impactado Teremos pregadores De diversos lugares do Brasil Cita algum pregador desses nomes Teremos o apóstolo Rodrigo Salgado Teremos também aí Pastor Anselmo Dantas Rodrigo Lazzarotto E pastor Alexandre Brito Cantora Noemi Nonato Estará conosco E muitos outros pregadores e cantores De diversos lugares do Brasil Você não pode ficar fora dessas Gideões missionários Em Guarulhos Em Guarulhos vai ser impactado Pelo poder de Deus Eu, pastor Roberto Teixeira Cantando Voz da Verdade Estarei lá Pastor Raimundo Pastor Adenilson São os coordenadores desse evento Pode já convidar o pessoal Para o evento Sim, eu quero convidar você De todo o Brasil Para poder vir para Guarulhos Agora no mês de setembro Esse grande evento Será realizado Na Catedral da Assembleia de Deus A Dempa Localizada na rua Cristalina No número 518 No Parque Brasília Próximo à Via Dutra Lugar maravilhoso Já estive pregando lá Um lugar bem suave Sim O pastor já esteve pregando Já esteve louvando lá É uma igreja Bem estruturada Pronta para poder receber Todos Que venham estar conosco Parece um teatro Para adorar a Deus lá Sim, sim Uma igreja muito linda Estamos aguardando você E a sua família Agora no mês de setembro Nos Gideões missionários Da cidade de Guarulhos Lembrando Temos Diadema Haverá agora no mês de novembro Um grande evento Dos Gideões missionários Na cidade de Diadema Qual o dia? Será nas datas 9, 10, 11 e 12 De novembro Vem para cá São Paulo Vem para cá Brasil Pastor Raimundo Silva Coordenador dos Gideões Guarulhos Diadema Você que é cantor Pregador Vem participar Nós do Aviva Brasil Vamos lá participar também É um lugar de bênção Presença de Deus Os Gideões É a maior revelação De pregadores E cantores do mundo Sim Correto E Teremos aí muitos Que estão sendo lançados Agora nesse mega evento Inclusive O cantor Roberto Teixeira Canta a voz da verdade Estará conosco também Adorando a Deus Nesses quatro dias De Gideões Na cidade de Guarulhos E Na cidade de Diadema Nós vamos colocar No nosso bando aí Os telefones O evento Você vai participar Deus vai te abençoar De uma forma poderosa Ou Entre no nosso site www Programa Viva Brasil .com Vamos estar anunciando Gideões De Guarulhos 22, 23, 24, 25 E novembro Gideões missionários 9, 10, 11, 12 Você não pode ficar fora dessa Quer divulgar seu ministério Vem para os Gideões missionários E Deus vai te abençoar Convide o povo Eu Pastor Raimundo Silva Pregador Coordenador E organizador Dos eventos Dos Gideões missionários Em São Paulo E Brasil Espero você lá Quero ver você Junto conosco Adorando E já mandamos um abraço Pastor Adenilson Que é um dos coordenadores Manda um abraço Sim Pastor Adenilson Deus abençoe Recebe aí o nosso abraço Tamo junto E vamos pra cima Amém Programa Viva Brasil Expo Cristã 2017 Dias melhores Virão Viva Brasil E não havia doentes Mamá que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Janos Um povo em pleno ser Obrigado.